Música Eu acho que essa história aqui, bicho, ela não pode ser financiada pelo governo. É, porque, pô, você tá falando um troço aqui e aí você vai lá e faz um negócio que você não... Então, né, o que você tá fazendo? É uma adaptação da história em quadrinhos do Caco Galhardo. Você vai falar que saiu na Piauí, de repente? É, vou falar. Não conheci o Caco, mandei um e-mail pra ele. Tô afim de fazer um curta-metrada, escrever o roteiro da sua história e dar uma olhada aí o que você acha. Um mês depois ele me responde, assim, achando, pô, legal, muito interessante, vamos lá, vamos bater um papo, vamos marcar de conversar e tal. Gostei do roteiro, assim, eu acho que tem algumas coisas que depois com o tempo a gente vai conversar, tem desenvolvimento ali, eu acho que eu vou acabar me palpitando em algumas coisas do roteiro. Mas eu achei de cara, assim, eu achei que tava muito fiel à história e é o clima dela, assim, né? É claro que tem uma coisa a mais, tem uma narrativa ali do casal que não tem nos quadrinhos, que eu acho bom, que é uma coisa que tá, vamos dizer assim, somando. A história era humorada e tinha a ver com o momento ali, o meu momento, o momento, eu imagino que do país, enfim, acho que a motivação principal foi essa. Eu me vi na figura ali do protagonista da história. Ela é ambientada num momento de crise particular do personagem, sob dois pontos de vista, né? No primeiro momento, uma situação introspectiva dele, uma crise de relacionamento, isso eu já acrescentei no roteiro, uma coisa que eu não tinha no quadrinho. E, posteriormente, uma crise que ele tem consigo mesmo em relação à militância política. Era a minha crise mesmo com o cenário político, assim, essa decisão de me alienar, né? Que é o seguinte, eu acho que a gente fala muito, se preocupa muito, dá muito, atribui muito poder e fica esperando que esses caras resolvam a parada. E, na minha cabeça, assim, o governo é sempre o meu pior inimigo. Essas duas histórias vão correndo paralelamente, até que num determinado momento do filme, essa situação dá uma virada. E as cores pra ele, da cidade de São Paulo, cores acinzentadas, de repente, ficam mais coloridas, assim, né? Minha tentativa aqui é buscar uma forma de realizar isso de uma maneira viável pra quem vai patrocinar, pra quem vai realizar, pra todo mundo, entendeu? E a gente veio entrar com uma coisa, até idealista, assim, de fazer, a gente quer fazer isso aqui sem, a gente quer fazer um curta sem apoio do governo. Já é um puta de um troço. Minha tentativa aqui é o mesmo, é um puta de um troço. Obrigado.